Música Fala galera, eu sou o Filme da Área, voltando e trazendo mais um videozinho comentado ai pra vocês Dessa vez estou eu aqui no Gun Master e resolvi me aventurar aqui, eu nunca ganho essa porra Ah, levei dois, três, depois eu resolvi Quatro, corre Berge Nunca ganho essa porra aqui Ai cara, quase Acho que eu só ganhei dois Gun Master em toda a minha vida, desde que saiu a... Tenta arrumar alguma coisa aqui Tenta arrumar alguma coisa aqui Opa Roubaram, mas eu ganhei aqui, tá bom Eita, caralho Tá ouço hein, vou tentar pegar alguém aqui que tá foda Eu não posso é travar minhas armas Ah, tinha um aqui camperando de trás de sofá, lixoso É, ele vai ficar ali ó, camperando até alguém for ali matar ele Ah é? Nossa, acho que o cara aqui velho Ah, o cara tá me vendo já ó Puta que pariu Isso é foda hein, vai ser foda Tem um monte de gente na deagle Ah, esse respawn aqui na piscina é uma merda Deixar longe do combate Ai caralho, filho da puta Opa O cara aqui em cima de mim Opa Peguei outro Mais um ali Opa Peguei outro Opa Opa Ainda Ainda Seja Opa 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 Peguei um, sai logo essa porra aqui Ai, aqui que eu deitei Mais um tiro matava esse desgraçado Vamos, vamos, tem eu e mais um cara na saga Tá pra pau, tá igual brinca aqui Ai não, filho da p*** Tem um cara aqui Peguei outro Ai, tem um cara aqui Tá certo Tá certo, munição forever Caralho Tinha que acabar a munição bem na frente do cara Ó, peguei dois Na piscina Opa, beleza Passei aqui Beleza Mais um Tranquilo Segura Cura a onda A gente pode ver se aqui Foi lá do outro lado Peguei outro Só corre, só corre, só corre, só corre Peguei outro Opa Opa, papei Tranquilo Tranquilo As vó é tranquilo Sai rápido das vó Porque depois é que o bicho pega Ai, ai, ai Filha da p*** Caralho, quase me matou, mano Rila, 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 rila Opa Opa, tá bom Ganhei aqui Opa, tá bom Agora que fodeu a Mariola Agora que fodeu a Mariolita Opa Puta Puta merda Valeu, mano Tá bom Tá bom Opa Ganhei aqui Agora eu tô com essa merda dessa única aqui Que é isso Um Cococito Ganhei aqui Puta O cara tava de doze Tomei-lhe uma dosada na boca Se não tivesse, acho que eu tinha conseguido pegar ele Vamos, 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 vamos Ganhar Vamos, 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 vamos Tem um cara aqui Tem um cara aqui Opa Levei Tem outro aqui Tô escutando o passo aqui Levei aqui Ai, caralho Na puta Debaixo Lá em cima Lá em cima Mataram o cara aqui Corre, Berge Vamos, Berge Tá acabando, Berge Corre, caralho Caramba Os caras não saem daqui, mano Opa Mais uma kill Mais uma kill Vai na rebarra Vai na rebarra Nossa, tá acabando aqui Opa Pacosa, hein Pacosa Muita calma Muita calma Ai, caralho Puta merda Quase que eu peguei ele, mano Vai, 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 vai Calma, calma, calma Muita calma Muita calma Por enquanto Só tem uma Pacosa Tem gente aqui Nossa, milita Ai, puta Que pariu Acredito nisso Velho Eu não Tô travando Tô travando Na faca Ai, cara Eu fui em cima Do maluco certinho Vamos, vamos Vamos, caralho Ai, mano Filha da puta Esse jogo Esse jogo aqui Você tem que ter um pouquinho De sorte também Porque é foda O respawn também Não tá ajudando O cara já tá chegando Na faca Já Não acredito Que eu vou perder Esse gamasta Ai, caralho Filha da puta Ah, o cara já passou Pra 226 já Já parece que estão jogando Juntos Essa porra Tomar no cu Fica todo mundo Juntinho Olha Quanta gente Ali Chupa que você vai Me pegar na faca Seu mané Otário Otário Aí, garoto Demorei Mas peguei Malandro É isso aí Galera Se curte o vídeo Deixa um like Compartilha Favorita E se não for inscrito Quiser ver mais vídeos Como esse no canal Se inscreve aí Falou Eu vou indo nessa Valeu Um abraço Falou Até mais Fui E se não for inscrito E se não for inscrito